. 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 Eu quero dizer que não posso subir vídeos porque tenho que estudar, os exámenes finales Como não sei se sabem, mas eu estou dividindo em três trimestres Gato, platos, taza, de hecho, eu como que não tenho Colinha, inflamável Rata Bom, eu estou dividindo em três trimestres O último trimestre são as provas integradoras Não sei, ainda não sabemos de que materia são, mas tenho que estudar de todas e outras maneiras Eu estou dividindo em dois Eu estou dividindo em três trimestres 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uh, otra pista Uh, ah, claro Es una especie de mapa ¿Se puede saber qué escondías, León? ¿Se puede saber qué escondías, León? Cada vez lo hago más rápido Vamos a ver si compramos algo Para finalizar el video Foda Quisiera la vaca decorada Y los pantos Pero no hay money ¿Pony? No, ¿Qué? ¿Qué hay? Bueno, pero no hay plata Ah, acá hay otro pony Bueno, y que nos vemos en el próximo gameplay No hay más que verlo que se me hay Pero no hay más que verlo que se me hagan